Ai, ai, chicolas! A gente teve aqui uma espécie de treta, né, cara? Que a Kefra, ela foi no programa da Blogueirinha, né? Que é um programa que geralmente é onde o convidado, ele é zoado, onde é exposto coisas do convidado, mas a Kefra usou espaço pra expor outras pessoas. Ela expôs o ex dela, o Gusta, que ela ficou lá, vocês lembram naquela época, lá, 2015, 2016? E também expôs a Bruna Louise, né? Que as duas eram de Curitiba, né? A Kefra de Curitiba, que não sabe. E elas se conheceram lá, elas gravavam junto e tal, e ficaram famosas junto também, né? A Bruna Louise foi pro lado do stand-up, e a Kefra, sei lá, hoje ela é... Foi a quarta. Ela foi atuar, mas aí depois parou, agora ela é maromba, né, velho? Ah, sim, sim. Não dá pra saber muito bem. Mas o que ela falou aqui, ó? Primeiro vamos ver o que ela falou do Gusta aqui, ó. Tava torcendo pra blogs falar do Gusta, eu amava os dois juntos. Agora entendi por que terminaram. Vamos entender aqui também por que ela quis falar isso, né? Vamos viver isso agora, que eu de fato, sabe, fiz as pazes comigo. Sim. Começo a se emocionar. Fiz as pazes comigo e tô vendo o valor, assim, sabe? De não olhar... É muito triste. O Gusta não te dava valor? Queira, já blarener, panela. Quê? Tá com autoestima elevada. Eu vou te perguntar mais uma vez. O Gusta, seu ex, ele não te dava valor? Achei que tava falando em espanhol. Não, não. Se você quiser também... Não, não, tô falando português bem claro. Você sabe falar espanhol? A gente pode falar também. Eu não sei falar, mas nem todo mundo aqui que assiste, e eu já te fiz uma pergunta que você tá se esquivando. O Gusta, seu ex, não te dava valor? Muito bom. Dava? Não por isso. Não, e ó, vou até consertar aqui. Eu não tinha visto esse vídeo, não foi a Kéfera que usou espaço pra expor ninguém. A blogueirinha fez um jeito pra ela responder. É sempre assim, né, velho? É. O que tem a ver a pergunta? Por que você sofreu tanto na época do É Fada? Vocês estavam juntos, você não se sentia bem. Caramba, o que o Gusta não fez? Gente, tá aí um defunto que sempre estão tentando ressuscitar, né? Minha nossa, alguém tem uma vela? Vamos acender uma vela pra esse querido. É que os seus ex também, né? Vamos combinar, né, Kéfera? Não tem um histórico muito bom, né? Não, mas ele foi legal na época. Mas ele era bem... Hoje em dia, vendo a relação, você... Que relação foi, eu não tenho relação nenhuma. Não, hoje em dia, vendo a relação que você tinha com ele antes, era uma coisa que... Não, que foi tudo certo, tudo bem. Foi tudo certinho. É, na época eu só acho que ele talvez poderia ter entendido, depois de anos lavando a roupa suja. Não, mas agora que cada um tá em outro momento, então... É, eu fandão. Não, ele tem vários vídeos virais, hoje ele trabalha com edição e tal, às vezes aparece umas propagandas dele pra mim. Eu acho que ele poderia ter sido mais compreensivo, ao invés de me cobrar tanta atenção. Ele era muito, assim, carente de querer muito e, porra, eu tendo que decorar texto pra caramba, de 100 páginas do roteiro... Aí é foda, sim. Eu tava em 99, então, assim, eu não conseguia me dedicar tanto ao relacionamento na hora. E ele tava... Você é aquariana, você é chata, né? Eu sei como que é. É, eu tenho namorado da mesma coisa. Então, é complicado. Aquariano gosta de liberdade também. Mas eu sou a Woman's World, então, tipo... Entendi. Eu sou a grande entrevistadora e a... Eita, tô gravando no celular, né? E ela falou também, aqui ó, essa aqui foi o que ela falou do Gusta. E tem essa aqui, que viralizou bastante também, 4 milhões de visualizações. Bom, a Kefra revela que Bruna Luísa, sua ex-amiga, se apaixonou por ela, sendo esse um dos motivos do afastamento da dupla. Basicamente, a Bruna Luísa falou, nossa, quero ficar com a Kefra. A Kefra não quis e terminou a amizade. Ainda tem uma tentativa de DM ali, de aproximação. Poxa... Aí ela falou algumas coisas que eu meio que fez sentido e tal. Daí eu falei, o que que ela falou? Hum... Não. Por cima, fala por cima. Não, tipo, que... Que fez sentido pra você do que ela falou. Do que ela sentia em relação a mim na época. Isso é um pouco de babaquice, ela expor isso aqui. Tipo, sei lá, é uma conversa privada das duas. Não, e o Francisco tem uma informação aqui sobre a Bruna Luísa, que a Bruna Luísa também já tirou pessoas do armário, assim, né? No show dela, né? No show dela, é. Porque, tipo assim, teve gente que argumentou, tava conversando aqui com o Francisco, que argumentou o que eu argumentei. Pô, mas é babaquice expor isso aqui. Mas tão dizendo, ah, mas a Bruna Luísa já fez isso. Mas sei lá, cara, não é porque alguém... É aquele papo de tiozão, não é porque alguém se joga de uma ponte que eu vou me jogar. Nossa, eu tava apaixonado por você. É... mentira. Foi eu que tava na DM meio que mais ou menos o assunto. Tá... Expõe assim na televisão. Vamos lá. Aí o Gustas se expôs, né? Falou... Coragem! Só isso que ele vem. E o pessoal aqui, muito fã da Kefra aqui, ó. Ai, Mona, volta pro Bueiro. Deveria agradecer ela por ter dado mais visibilidade a vocês. Que isso? Te tirou de carente. A ex-amiga de Iludida disse que terminou com todos os ex. Como você se sente tendo namorado de acordo com ela, a Beyoncé? Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês parecem que nunca assistiram de frente com Blogueirinha pra tá fazendo tão grande caso com pouca coisa. É óbvio que ela sempre faz o convidado falar de polêmicas, burburinhos, mesmo sendo... Não, o problema foi a exposição, foi falar demais, talvez, né? Talvez esse foi o problema. Ter falado coisa pessoal demais poderia ter ficado no campo da zoeira, né? Falado no campo da superficialidade. Mas não foi o caso, né? Daí também o problema é dela. Ela expõe o quanto ela quiser. O problema é que a Bruna Luiz, ó, tira sarro após Kefra dizer que a amizade das duas acabou por conta da humorista ter se apaixonado por ela. Amanhã de manhã, pessoal! Conto com a audiência de todos. Essa aqui, eu dei risada, hein? E ela fez um videozinho aqui? Gente, é sério que vocês acreditaram que... Vamos ver esse vídeo aqui. Gente, é sério que vocês acreditaram que eu ia acordar cedo? Eu amo a fé que vocês têm em mim, tá? Muito obrigada. Porém, era só uma brincadeira. Eu não vou acordar cedo. Não existe a menor possibilidade disso. Beijo na Maria. Se você quiser me convidar, eu vou. Todo mundo sabe o quanto a Kefra é tóxica, com todos e perdida no personagem. E aí, a Bruna Luiz zoou ainda no show aqui sobre a Kefra. E a gente tem dois minutinhos de Bruna Luiz aqui pra gente ver de stand-up. De stand-up. Tá esfregando as mãozinhas aqui pra dar risada. Eu hoje, eu sei, e numericamente eu posso provar pra vocês, eu sou top 3 com comediantes de stand-up que mais vendem ingresso no Brasil. Numa posição onde os homens dominam. Então, eu tenho muito orgulho disso. Aí sim. Por que que vira notícia? Eu confundi nas coisas. Gente, saiu em tudo, em qualquer lugar. É isso que eu fiquei em choque. O quê? O que que você está dizendo? O quanto que realmente saiu, entendeu? Por quê? Não era pra ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal. Vocês sabem, vocês mandam DM pras pessoas. Vocês mandam um DM pra aquele amigo que divide o mesmo neurônio que você. Você manda um story de uma pessoa que você não gosta pra outra. E daí a pessoa fica confusa porque ela postou 15 stories e o 7, muita gente viu. Eu dei risada. Boa, boa, boa. Pra isso, você vem e pega o seu pé pra um árabe. Você recebe proposta do jogo do tigrinho. Pra isso que é DM, sabe? Pra você cometer crime, você falar coisas erradas. A minha DM, se eu for parar naquele programa do aeroporto, eu nunca mais embarco num avião. Pra isso que serve DM. Então, eu aproveitei que a minha DM está pronta, né? Pra ser exposta. E mandei uma DM hoje. Mandei um... Oi, sumida. Eu tô rindo, rapaziada. Você devia ter feito isso comigo. Tem que parar com isso também, né? Tem que parar com isso. Tem que parar. Eu acho que você não devia ter feito isso comigo. Você é muito maior do que isso. Mas aproveitando o contato, que tal 5 minutos sem perder a amizade? Você quer, fera? Não achei ruim, não, pô. Achei o texto bom, velho. Rápido desse jeito. O negócio aconteceu ontem. Ela já escreveu isso aí. Achei bom, pô. Ela é uma profissional, né, cara? A gente tira sarro porque não é o estilo de humor que a gente consome. O que ela faz, né? Na maioria das vezes. Mas é essa treta, rapaziada. Eu não tenho muita opinião sobre, cara. De verdade. Tem uma thread aqui contando mais sobre o que eles passaram. Não vou ler essa thread, tá, rapaziada? Não vou ler essa thread. Vou deixar o link dessa thread aqui no... Eu não sei se eu posso deixar o link do X, né? Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês lerem, tá? Pra vocês lerem, vocês entenderem. Porque essa parte aqui de entender, eu posso deixar pra um próximo vídeo. Né? Mas é muita coisa, velho. Eu vim no... Eu vim no... Transcrição e Legendas Pedro Negri